A fraternidade em Angola tem trabalhado de modo imenso, não só entre as comunidades novas que ali estão, algumas a mais tempo, outras a menos tempo, mas a coisa de 10 anos que tem procurado dialogar com outras realidades. Deixei-me fazer uma retrospectiva muito sucinta sobre o trabalho da fraternidade, quando ainda Mateo era presidente da mesma, que por quatro vezes encontrou a Conferência Episcopal e com eles propôs um caminho, não só com a fraternidade, mas com todos os grupos do Renovamento. Mas Angola, como sabéis, viveu muito tempo de guerra. E Luanda, que é a capital de Angola, uma cidade que os portugueses haviam construído para 600 mil pessoas, no arco de apenas 3, 4 anos, apenas começa o conflito, de 75 em diante, Apesar de muitos europeus terem saído, tornou-se uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. E, à medida que a guerra foi andando, a população foi crescendo. E hoje, depois do censo que se fez, os números provisórios são de 7 milhões de habitantes. E não se construíram mais de 2 mil casas em centralidades novas. É um caos. E populações vizinhas do Congo Democrático, da Zâmbia e outros povos, todos, e povos do interior, de Angola, todos foram para Luanda. E, então, em Luanda, tudo começa. Enquanto as novas comunidades procuravam um trabalho em conjunto, Luanda tinha toda uma outra dinâmica. Não obstante o trabalho que Mateu Calize foi realizando em várias dioceses, sobretudo lá onde está a comunidade de Jesus, em Luanda a situação continuava desorganizada. Sensibilidades vindas do Congo Democrático, sensibilidades trazidas, vindas do Brasil com o Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus. E o arcebispo de Luanda, uma vez, disse uma frase muito importante. Os católicos só o são quando pedem batismo e sacramentos na Igreja Católica e, aos domingos, na verdade, vão à Igreja do Reino de Deus. E, quando são desanimados ali, fundam as suas seitas e a situação que se vive em Luanda. E é neste ambiente que, praticamente, Luanda tornou-se o fulcro da desordem. Não obstante, haverem grupos de renovação carismática muito interessantes e com um propósito de irem adiante. E é nisto que, como disse o nosso presidente Gilberto, encontrou-se com uma figura no Uganda, recentemente, que, em nome pessoal, quis partilhar com o Gilberto e, certamente, com a Michelle, a realidade que se vive em Luanda. Para dizer que, antes disso, aconteceu que muitos, alguns bispos, três, proibiram alguns grupos de renovação carismática porque era uma miscelânea de atitudes e de coisas que os próprios bispos não entendiam. Isto, naturalmente, veio a criar um tumulto no meio de vários grupos, sobretudo com as novas realidades das comunidades. E, ali, alguns choques, naturalmente, começaram. Mas, na complexidade daquilo que é Angola, sempre em Luanda, conseguiu-se um diálogo, um meio-termo. E, a partir das declarações deste jovem, muito bem-intencionado, para o bem de todos nós, naturalmente, teve de convidar alguns membros e que o Gilberto marcou imediatamente este encontro. A positividade que dali saiu é que, no final de tudo, nós, como novas comunidades, reunimos-nos à parte e todos os outros grupos reuniram-se também à parte. E nasceu um programa para os grupos, sobretudo de Luanda, que são aqueles que vivem a problemática da divisão, a problemática de muitas outras realidades. E, ali, a Cátia, de facto, ofereceu-se para poder ajudar na formação. E, assim, eles tomaram uma decisão muito importante que, creio que, vai ajudar na compreensão dos senhores bispos com relação aos grupos de Luanda. E, com relação ao caminho percorrido, tenho a dizer que todos os grupos que eram constituídos e, mais ou menos, reconhecidos, quer em Luanda, quer no resto da nação, participaram da segunda conferência pan-africana e, na presença do Mateu, conseguimos ter, ao menos, dez grupos de oração, vindos de toda a Angola, de modo particular, de outras dioceses. De facto, os de Luanda, mesmo sendo muitos, só participaram quatro. E, no primeiro congresso que a comunidade de Jesus teve, não veio um único grupo de Luanda, mas vieram todos os outros das outras dioceses. Para dizer que o percurso desta unidade estava sendo feito, naturalmente, ali onde houve melhor compreensão, houve maior trabalho. E, lá em Luanda, onde a situação é, de per se, conflituosa, porque são muitas as tendências e as proveniências e tudo junto numa capital que é caótica como Luanda, que, depois da guerra, não obstante estar a marcar um progresso econômico a nível espiritual e a nível de comunidades ou a nível de grupos de oração, temos tido estes problemas, que, creio que, com esta nova luz, sobretudo a partir da disponibilidade da Cátia em poder formar muitos destes grupos, que, naturalmente, estavam muito desunidos, certamente algo de novo poderá acontecer. Então, na continuidade, houve este belo encontro que cremos que será a mola vital para outros passos a seguir. e, na continuidade,